Quem morou na roça Quem morava, lençol de morim, que teve coberta a pinica negrinha Gente, uma boa tarde para vocês, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Ao que vocês for assistir esse vídeo aí, para quem assiste o canal Mineiro Capsaba aí, eu sou o Ronaldo Alcol, do canal Mineiro Capsaba. Hoje eu estou aqui na casa do Marquinhos Nogueira, vocês podem olhar que imagem aí, pergolada ali, a casa dele aqui, local muito bom aqui, muitas flores aqui, ele trabalha com horta aqui, a gente vai mostrar para vocês ali a produção dele de horta, tem horta, tem milho, ele tem estufa de suculenta aqui, ó, mas geral na casa dele aqui, ó, lugarzinho muito bom mesmo, um sítio muito bom aqui, e a gente vai estar mostrando para vocês aí, ó, mostrando essas belezas da casa dele aqui. Aí nós estamos indo para a horta ali, para mostrar para vocês ali, que piedade vocês sabem como que é, né? Vocês que assistem os vídeos do Mineiro Capsaba aí, vocês sabem que tem muita hortaliça por aqui, né? E ele é mais um dos produtores de hortaliças aqui, aí vai explicar para nós, mostrar ali a produção dele ali, tá bom? Aqui, gente, esse aqui é o Marquinhos, o Marquinhos Nogueira, um grande companheiro nosso aí, produtor de hortaliça, né, Marquinhos? É, rapaz, estou no mercado, né? Aí, ó, outra coisa aqui, ó, vocês que já moraram na roça, já estiveram na roça, essa aqui não é aquela de enxerto não, né, Marquinhos? Não, 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 essa é a de enxerto. É? É, ela é enxertada, eu comprei a muda, e essa é a tradicional, né, a mexeriquinha tradicional. Aquela comum, né? É, é a comum, é a comum. Aí, gente, ó, e está carregado, hein? Fora de época, né? É fora de época agora, né, Marquinhos? Não está na época exata ainda não. Nossa, rapaz, quando isso aqui estiver maduro, vai estar bonito demais, né, Marquinhos? É, como você pode ver, tem, né? Pô, rapaz, já tem chegando, né? Já tem aqui madura, já tem flor, já tem pequenininha. Pô, aí tem de todo tipo, né? É, tem uma brincadeira a gente falar, né, uma moda do humor que a gente falar, digamos assim, que a gente trabalha na roça, a gente tem que levar o humor para passar o dia, né? Mas até as coisas hoje estão mudando, até as frutas hoje não estão tendo ocasião. Aquela época certa igual era, né, Marquinhos? É, não tem, não tem aquela, está tudo mudado, né? É porque primeiro assim, quando nós éramos meninos, sabíamos de um pé de mexerica, nós sabíamos assim, está um mês, nós podemos ir lá na Quecolão, lá na Camarcega, que tem a mexerica. Você podia, já tinha época, não, tal época era a época de... Hoje, hoje as frutas já estão tudo, até as frutas já estão loucas. Ué, hoje você compra uma muda de enxerto, ela está dentro da sacola e já vem com a manga pendurada, não é assim? Uma laranja ou uma mexerica, né? Já é a tecnologia, né? É verdade. De um jeito é bom, ajuda, né, que produz mais rápido, mas... É, de fato, não deixa de não ser uma coisa nativa, né? É verdade. É uma coisa nativa, aquela que você planta ali, e da semente, ela vem no chão e ela brota, é como se diz, mas é a mesma coisa, a gente evita o máximo de usar química nesses produtos que a gente consome, e até os produtos que a gente leva para o consumidor, também, a gente, eu, da minha forma, eu trabalho o máximo para não poder... O mais natural, né, Marquinhos? O mais natural, para mim, assim, é uma forma de consciência, né? Então, hoje mesmo, a gente, como eu vou mostrar para vocês na horta de alface aqui, hoje eu procuro, assim, trabalhar da mais forma, da mais forma, assim, natural possível, porque hoje a gente é conscientizado, você vê que através da rede social, né, e... Não só a rede social, a gente também, você é conscientizado, todo tipo, programa, essas coisas que a gente vê, então a gente procura trabalhar o mais natural, para levar para o consumidor, digamos assim, a verdura, o alimento mais sadio possível. E piedade, né, Marquinhos, a nossa região aqui, né, é horta pura isso aqui, né, Marquinhos? Aqui é como se diz, né, é a terra da verdura. Da taliça, né? Aqui, gente, ó, vocês podem ver a coisa mais linda aqui, parece um tapete verde, é a produção do Marquinhos aqui, ó, a produção de alface dele aqui, ó. Ô, Marquinhos, igual aqui, o pessoal gosta de ver, assim, você sabe que gosta de ver a nossa região aqui, as coisas da nossa região aqui, esse alface aqui, igual a gente estava falando ali, você procura manter, assim, a forma mais natural de plantar ele, né? Orgânica. Orgânica, né, assim, a sua produção aqui, aqui, ó, o que a gente está vendo aqui, ó, o que o pessoal vai ver aqui, você calcula o que aqui de pé de alface nessa... Ô, Romil, ô, Ronaldo, desculpa, é, o que acontece, é... Se você pegar esses sete canteiros aqui, ó, são um plantio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, é esses que estão maiores aqui, né? São um plantio, quer dizer, esse plantio equivale a uma semana. No caso, é uma semana trabalhada. Pera aí, vamos mostrar para o pessoal aqui, ó, esse, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Isso aqui é a plantação sul de uma semana. De uma semana, é o trabalho, é assim, é o que vai ser plantado e retirado essa semana. Aham. Aquela menorzinha já é da outra semana. Da outra semana. Porque eu vendo, no caso, todo, todo, todo dia quase eu colho a verdura. Aham. Então, eu tenho que estar plantando ali, toda semana eu tenho que fazer um plantio, né? É igual, cheguei outro dia ali, você estava semeando nas bandejas, aí você tem que semeando, aqui já está no ponto de colher, já tem outra terra, vai preparando para plantar, né? Porque, tipo assim, toda semana, agora essa semana mesmo, eu vou começar a colher aqui, amanhã eu já começo a retirar, só faço que já está no ponto, está vendo? Essa aqui, né? Olha, gente, coisa mais linda, ó. Aí, já começo a colher amanhã e vou chegar até o fim da semana colhendo, aí já vou chegar lá, ó. Aquela onde já está, até chegar o fim de semana, aquela ali já está no ponto de corte, de colheta, né? Aí, o que que acontece? Aí, no fim de semana, eu vou semear, vou fazer o semeio, igual não tem as bandejas. Essas bandejas aqui, né? É sameado nessas bandejas. Eu vou mostrar ali direitinho. Então, como eu falei, toda semana a gente começa a retirar a colheta, então toda semana tem que semear. Digamos assim, que você vai tirar uma muda e vai colocar outra, tira uma e coloca outra. É assim, né, Marquinhos? O serviço da horta não para, né? Não pode parar, o agro não pode parar, né? É semeando, é plantando, é colhendo, né? É, não pode, o agro não pode parar. Se eu ficar, por exemplo, uma semana sem fazer o semeio ali... Aí você perde uma semana também, né? É uma semana que eu perco de produção. É que vai tudo conforme, assim, né? Tudo escalado, assim, né? Não é escalado. Isso chama organização. A gente tenta programar, é programação e organização. É pelo costume, né, Marquinhos, que você tem aqui, que você já, você mexe muito tempo com horta assim já, né? É, praticamente toda a minha vida eu fui criado na roça, né? Toda a minha vida eu fui, como se diz, eu nasci na roça, tive uns tempos fora, mas assim, voltei e aí se... Como se diz, o batidão é esse, né? O dia que a gente nasceu é esse mesmo. Ali, Marquinhos, aqui tem uns, igual você estava falando aí, já tem uns, um mais novo aqui, né? Aquele de lá está com quanto tempo de plantado, aquele de lá? Os primeiros ali? Esse foi plantado já tem três dias. Três dias, né? Esse de lá. É, o primeiro de lá. Esse aqui já é, você pode filmar aqui, porque ele está menorzinho. Então, como eu estou dando sequência, por exemplo, como eu te falei, é por escala, eu vou começar a retirar a minha maior. Tira daquela ali. Isso, eu vou andando, andando. Quando eu chegar o fim de semana, essa daqui já está no tempo de colher dela. Ah, já vem, já está crescida, né? Já está crescida, mas porque eu vou começar a retirar, eu vou levar uma semana para chegar aqui. Para chegar aqui. Porque todos os dias eu pego um pouquinho. Ô, Marquinhos, mas você tem vários assim que pegam aqui ou tem um exclusivo assim que pega? Ah, assim, a gente tem o comprador fixo, né? Aham. Pega, pega na, digamos, fala mais tradicional, fala na porta. Na porta ali. Aham. Quer dizer que o caminhão vem aqui e deixa as caixas e a gente entrega aqui. Eu hoje já estou atendendo só uma pessoa. Uhum. Um atravessador. Uhum. Assim, a gente manda para outro cliente. Uhum. Eu, tipo assim, se eu for falar assim, eu quero plantar para tal empresa, no caso, atravessador. A gente, graças a Deus, a gente acha um monte. Uhum. Acha aqui, né? Uhum. Então é hora de fixar ali. Só que eu já venho conversando há mais tempo e tal com esse rapaz. Então ele está pegando aqui, como se diz, uma coisa conversada, temperatada, né? Uhum. Uhum. Com esse pouco aqui, ó. No caso, eu estou trabalhando muito. Hoje eu planto na média de quatro a cinco mil pesos de alface por semana. Por semana. Toda semana. Eu semeio mais. Uhum. Ou seja, o acolheta, hoje, essa média aí é de quatro a cinco por semana. Uhum. Quatro mil pesos por semana. Uhum. Eu já produzi há uns dois, três anos atrás. Uns três anos atrás, eu produzia, digamos que três vezes mais do que em cima. Três vezes mais do que esse aqui. Três vezes mais do que esse aqui. Então o que que acontece? Hoje eu diminuí por causa do alto custo. Uhum. É o adubo. Caro, né, Marquinhos? É a semente. A lona. Essa lona aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Ela é comprada no rolo. Ela vem no rolo. Uhum. E são quinhentos metros que vem. A lona. Uhum. Isso. Ela dá para mais ou menos sete mil e quinhentos pés de alface. Sete mil e quinhentos covinhas. Covinhas dessa aí. Isso. Aí o que que acontece? Essa lona, há três anos atrás, eu comprava ela a cento e noventa reais. Uhum. Hoje, hoje ela está a praticamente seiscentos reais. Uhum. De cento e noventa a seiscentos reais. Então, assim. Quase três vezes mais, né? Quase três vezes mais. Aí o adubo, por exemplo, adubo comprava adubo a sessenta e cinco, sessenta reais. Adubo hoje está a duzentos e quarenta. Entendeu? É. Subiu. Então, o que que acontece? Então, por consequência do alto custo da química, no caso que é o adubo, mão de obra também, que o salário sobe, tudo tem que subir. Tem que subir, é verdade. O trabalhador, tudo tem que ser bem, tem que ser bem pago, né? Do jeito que eu trabalho para conseguir alguma coisa. Então, é o que acontece? Então, eu optei por diminuir. Uhum. Como eu falei, sei que eu exportava verdura para... Muito mais, né? Hoje já diminuiu. O pessoal de Valadares, Ipatinga, Timóteo, Fabriciano. Então, hoje eu optei por trabalhar pouco, trabalhar em menos área, para diminuir o custo. Uhum. O alto custo que tem do manejo. Ô, Marquinho, igual lá em cima também, igual aquela área lá, você planta a couve também, né? Isso. Lá, se observar, lá tem a couve. Uhum. Naquela parte de cima lá. Vou dar um zoom para vocês verem aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui lá é tudo plantação de couve, ó. É, foi colhida hoje, então as folhas estão pequenas. Aham. Está pequena lá, já foi colhida, né? Aí, ó. Nós saímos lá de cima, lá, ó. E aqui estão... É a entrada da casa do Marquinho aqui, ó. Vocês podem ver. Tem várias flores aqui, ó. Aqui é a parte da esposa dele, né? Vocês viram ele falar, né? Gosta de plantar alface, mas gosta de planta também, de flores também. Porque uma casa, a gente pode dizer assim, uma casa sem flor é uma casa triste, né? Aqui eu posso dizer para vocês aqui, ó. Que nessa casa aqui mora a felicidade. A felicidade já começa a ser expressada aqui de fora. Né, Daniela? As flores aí, né? Você está boa, né? Boa tarde para você. Boa tarde. Essa palmeira aqui é... É qual a Marquinha, Daniela? Essa aqui? Nossa, essa aqui é essa e eu não sei o nome certo. É. Geralmente a gente acha muito bonita e vai lá e... Vai lá e compra, né? O negócio vai ficar bonito, né? É verdade. Essas outras aqui, ó, é um pinheirinho, né, Daniela? A rosa, ó, muito bonita. Gente, olha só o quintal dele aqui, ó. Aqui nesse sítio aqui tudo é... Ô, Marquinha, esse sítio aqui tem nome? Nós estamos falando assim, nós nem? Nós, é... Como se diz, está aí uma ideia do espectador aí, né, cara? Para dar para nós uma ideia do nome para a gente colocar aí, bacana. Quem for assistir esse vídeo pode dar a opinião, né, Marquinha? Quem for assistindo aí pode dar uma sugestão de nós. Que por enquanto não tem não, ainda não, né? Não colocamos não, né? Que ainda não colocamos não. Não colocou não, né? A gente vai para essa parte daqui, ó. Olha só. Essa aqui também, você sabe o nome, Marquinha? Palmeira Azul. Palmeira Azul, né? Ah, gente, ó. Essa aqui é a famosa Palmeira Azul. Você pode ver que ela é bonita mesmo. Você está com... Agora é para quatro anos de idade. Essa aqui? É. Gente, muito bonita, né? Aqui tem uma graminha aqui, ó, paradinha aqui, ó. Outras aqui. Aí, eu mostrei daquele lado de lá para cá. Agora mostrando... Essa aqui, essa trepadeira aqui, você sabe qual que é, Marquinha? Parece que é a Turca Azul. Turca Azul? Isso. Ela parece, ó, Daniela, a semelhança dela, a folha dela, parece com a sapatinha de judia, não parece? Isso parece. Olha, gente. Uma grande aparece. Olha só como é linda os cachos, ó. Aqui, ó. Você estava falando da manga, aí, ó. A gente planta só alface e... Que coisa não, né? Igual nós mostramos umas mexericas ali, né? Tem um pomarzinho, né? Aí, ó. Tem um pomarzinho, né? Essa manga aqui, ó. A gente comprou a muda com um ano que ela estava aqui, ela já estava produzindo. Já começou, né, Marquinha? Já produzi, né? Você pede manga, por exemplo, comprou essa muda com 60 centímetros. Hoje ele tem quatro anos para produzir desse jeito. Aí, ó. E aí, a gente pode ver, Marquinha, que as mangas ainda aqui estão verdes, né? Lá nos... Não, aqui está madurando agora, né? Lá nos pis santos, as mangas já maduraram tudo, cara. Por causa da clima quente, né? Aí, ó. É uma manga muito bonita, né, Marquinha? Aí, ó. Isso, com ozinha, tá? Docinha? Tem qual essa na manga doce. É mesmo? Ali também, você tinha muito maracujá. Aqui é dia, nós tomamos maracujá, né, Marquinha? Eu tinha plantação, mas só para o meu consumo. Para o consumo de vocês, né? Para a minha família. Ô, Daniela, agora aqui, bonito. Está tudo bonito aqui, ó. Olha só. As flores aqui dela aqui, ó. Bonito. Agora, isso aqui, né, Daniela? Isso aqui é... Isso aqui é lindo demais, né? É, os beijos. Essa região nossa aqui, ó. Para todo lado que vai, tem muito, né? Isso. O clima, Marquinha. Isso é o cartão visita, né? Da casa da gente. O clima, cara. Como se diz? Essas são as meninas dos meus olhos, né? Essas aqui? É, a predileta do Marquinha. Aí, ó. E é assim, uma variedade de cores, né? Muito bonito. Isso. Está feito o ambiente, né? É frio, calor, está com frio. É sempre assim? Com flor assim? Com flor. Porque eu acho que uma época, uma das épocas piores que era para dar flor é agora esse calorão, né? Ela está bonita desse jeito, né? É, verdade. Mas sempre tem flor dela. Sempre, o ano inteiro. Sempre, o ano todo, no frio. É, ela é linda. Isso vai do alto cuidado, né? É. Tem eficácia. Você aduba, Marquinha, assim? Assim? Ah, essa aqui, de vez em quando, sim. Tem que adubar. Mas, geralmente, mais... Isso é uma planta que gosta mais do orgânico, né? Natural mesmo, né? Natural. Não é muito fã de química, não. Ali está a garotinha dele ali, ó. Do Marquinha, mas a Daniela. Olha o chinelinho. Qual é o nome dela? Milene. Milene. Ô, Milene. Fala oi. Oi. Está boa mesmo, né? Sim. Está boa. Ali, ó. Mas todo menino é assim mesmo. Aí. Mas essa... O vaso aqui, ó. Com toco aqui, ó. Ficou bonito. Ó, o sapatinho de judia. Continuar mostrando para vocês aqui. Isso aqui, na época que... É da florada. Fica bonito demais, né, Marquinha? Muito lindo, viu? Muito lindo mesmo, né? Os cachos vêm... Aqui tem um boãozinho. Tem aqui? É, é. É mais embaixo aqui, né? Ele fica grandão, né? Nossa. Aí, ó. Ela é uma flor bonita demais, né, rapaz? Ele fica quase encostando no chão. Olha só. Mas fica todo assim, né? Todo, né? Para todo lado aqui, né? Aqui tem um balanço ali da Milene ali, ó. Já estragou tudo. Estragou um pouquinho, mas... Deu para balançar muitas vezes, não deu? Já balançou muitas vezes. Gente, tem muito mais flor aí para trás, hein? Nós vamos mostrar as relíquias da Daniela para vocês ali, hein? Não acabou, não. Tem jade, olha lá. Tem pergolado de jade. Tem os... Os bonitos ali, os rabos de macaca suculenta, né, Daniela? Tem. Aí, ó. É tudo isso. Vamos mostrar para vocês ali. A gente está fazendo, a gente está melhorando ainda. Isso aí tudo é sequência de dois anos e meio... Para cá, né? Aham. Você fez essa casa recentemente, né, Marquinhos? Está fazendo ainda, né? Não tem uma reforma, né? Mas não tinha nada. Não tinha grama, não tinha flor, não tinha nada. Era um... Estava cru, né? Digamos que era uma terra tipo milho. Aham. Era um vago. Aham. Não tinha vago, não tinha nada. A gente fez a casa. Eu lá vou mexendo, amor. O avarando eu fiz recentemente. Aham. Menos de noventa dias. Então, a gente vai construindo, né? É, vai. Deus vai abençoando, vai fazendo, né? Tem que vender muita alface. Gente, vocês comem muita alface aí. Para vocês comerem alface, vocês estão ajudando o Marquinhos, hein? Eu estou comendo bastante alface. Isso aqui é o Maracá da Serra, não é? Isso. Fica bonito também, né? Dá muita flor, né? Fica, Lino. Aham. Aí, ó. Dá muita flor. Você está com uma flor. Tem mais flores aqui, ó. Agora a gente vai ali para trás, ali para a gente mostrar. Tem uma estufa sua ali, né, Daniela? Dez suculentas. Aqui já começa suculenta, né? Já começa suculentas. Aqui, gente. Nós estamos na parte de trás aqui, ó. Onde tem muito mais suculenta aqui da Daniela aqui, ó. Ô, Daniela, de nome assim, você... Sei. Você sabe tudo aqui? Sei. Essa é a Mauna. Essa Mauna deve ser... Ah, daquela pequena lá. Essa aqui já está grande, né? Essa aqui deve ter uns três anos que eu tenho ela. Essa aqui. Primeira muda que eu comprei. Aham. Essa é a Curlis. Essa também é. Essa é a Mauna. Aham. Essa aqui é a Monalisa. Ah, pode. Essa aqui é a Mauna. Marquinha, olhando assim para mim é tudo mesmo jeito. Só mudou a cor. E não é, né? E não é, né? Essa é a Mauna Monalisa. Aham. Essa é a com carânculas, né? Com carânculas. Ah, ela tem uma... Ela tem uma... Nas folhas de... Isso. Uma verruca diferente, né? Diferente. Nossa. Essa aqui é a mesma dessa. Aham. Eu decapitei para mim poder... Para vir mudinhas, né? Ah, agora ela vai produzir muda. Vai produzir muda. Fazendo isso aí. Isso. Essa aqui é a Mauna Loa com carânculas. Só que ela não tem carânculas porque está nova. Aham. Mas ela vai ficar igual aquela ali? Dá aquela... Aqueles negócios também? Vai, vai, vai. É porque ela está nova ainda, né? Aham. Aqui as carânculas. Olha mesmo aí. Aham. Essa é a Mauna. Moa. Loa com carânculas. Essa... Essas aqui também tudo são Maunas. Aham. Aqui é quase assim umas três qualidades, né? Assim, né? Isso, isso. Muda o novo carânculo, assim, ó... Né? Isso. Eu não entendo, né? Estou falando assim. São quase todas iguais. Só mudam em questão de... Às vezes umas com carânculas. E essas aqui, ó, Danilo? Porque é muda pequena assim ou fica grande também? Essa aqui fica também grande. Essa aqui é Equador. Essa aí? Essa aqui é Equador. Essa aqui também fica bem grande. Aham. E essa aqui bonita? Essa aqui, ó. Essa... Essa aqui é aquela suculenta que fica preta, né? A minha, na verdade, por estar muito na sombra, está meio verde. Mas ela fica preta. Ué, é? Fica preta a cor dela? Fica preta a cor dela. Agora... Ah, gente. Tem um carrinho aqui, ó. Olha aqui, ó. A decoração que fez aqui. Um carrinho que foi de obra, né, Marquinha? Isso. Aí essa é a Glauca, Metálica. Já trabalhou muito esse carrinho. E agora está fazendo uma decoração no sítio aqui bonita, né, Marquinha? Aí, ó. E esse aqui é o quê, ó, Danilo? É diferente essa plantinha aqui, ó? Esse aqui, na verdade, eu não sei o nome dela. Meus irmãos que brincam. Parece aquelas coisas do... Como é que eles falam? Passa no jornal lá do... Aquelas coisas do Corona. Ah! Brincando, né? Parece... Parece... Na verdade, não é uma brincadeira, não, mas... A variante do Corona, né? Isso, parece... Aí, gente, ó. Mais rosa aqui, ó. Agora ali está bonito, hein? Ali é o... É os rabos de macaco. Os rabos de macaco, né, Daniela? É. E ele, né? Eu tinha visto o rabo de macaco assim, Daniela, mas eu não tinha reparado, não. Ele dá essas florzinhas também, né? Isso, já é uma quinta floração que eu tenho dado. Aqui, ó. Aham. Está enorme. Nossa. Ô, Daniela, mas ele cresce mais que isso aí? Vai crescendo assim? Cresce, só vai crescendo. Esse aí eu devo ter mais ou menos três anos que eu tenho ele. E esse e aquele ali. Aquele maior ali. Aham. Isso. Nossa. Mas isso aqui foi tudo muda que você comprou ou você também consegue fazer muda dele? Eu até consigo, mas geralmente, às vezes, chega uma pessoa, né, aí que estava levando. Mas esse daqui foi tudo que eu comprei. Comprou, né? Foi tudo que eu comprei. Eu comprei isso. Gente, está bonito. Olha só. Cada um mais bonito que o outro. Aí, ó. Tem uma caixinha de marimbonda ali. Olha lá, ó. É. Não, não... Não perturba, não? Não. Já acostumou com a gente. Já acostumou, né? Não perturba, não. Ah, aqui também tem muito mais suculento também, né? Isso. Essa aí é a gila. É a gila. Esse é o colar de golfinho. Ah, essa aí? É, o colar de golfinho. Vários nomes, né? E cada um é diferente, né? Esse pé, assim. Muito bonito, gente. Olha só. Aquela ali é a colher de prata, né? Olher de chureque. Essa aqui é a orelha de chureque. Vocês conhecem. Colher de prata é aquela ali, ó? Essa aí, colher de prata. Essa aqui. Essa aqui é a orelha de chureque. Eu vi lá na Bruna. Na Bruna? Ah, tá. Aí, ó. Patinha de urso. Essa aqui, né? E parece mesmo. Parece que tem até as garrasinhas ali. A unha, gente. Olha como é que pode. As plantas identificam, assim, com as outras criações, né, Marquinhos? É. Aí, o mais aqui, ó. Esse é o rabo de gato. É diferente também. Ah, esse aqui. Aquele ali é mais peludo, né? Né, Daniela? Agora, esse aqui é um rabo de macaco diferente. Esse aí? Ele é diferente desse. Esse aqui é o pelo amarelo. Esse é o pelo branco. Ah, ele já... Aí, a coloração dele dá pra... É diferente. E a flor desse amarelo é mais vermelha e esse mais rosê. Uhum. Diferente mesmo. Bem diferente. Daqui pra lá, gente. Olha só a imagem aqui, ó. São muitas flores, ó. É um sítio muito bom, hein? Vocês vão ajudar a escolher o nome desse sítio, hein, gente? Isso aí, ó. É internauta, né? Né, Marquinhos? É internauta. Depois a gente vai fazer uma votação, né, Marquinhos? Nós vamos aceitar. Vai vir vários nomes e depois vai ter uma votação, ó. E tem muito mais planta aqui pra dentro, aqui, ó. É por lá de fora. Nossa. Essa orquídea. Orquídea, né? Isso. Isso. Samambalha, né? Essa aqui? É. É um tipo de samambaia, né? Isso. Isso aqui também, né, Daniela? Isso é um samambaia também. Olha, gente, ó. As diferentes aqui, ó. Essa aqui, ó. Qual é o nome dessa aqui, Daniela? Sabe? Nossa, ele é tudo cheio de... Olha só. Agora aqui, ó. Isso aqui você que fez, Marquinhos? Isso aqui pra você... Ou comprou aqui esses arranjos? Tipo um pallet ali. Comprou, né? Foi comprado. Olha só aqui, ó. Subi aqui pra vocês verem. Como tá bonito isso aqui, ó. Na passada, tinha um Ninho Sabiá aí. Tinha um Ninho Sabiá aqui? Só ali em cima. É mesmo, ó. E eu fiquei com dor. Deixei ele chocar. Chocou dois filhotinhos. E foi embora. Foi embora. Aham. Nossa, olha onde tinha um Ninho Sabiá, o Marquinhos falando, ó. Nos arranjos de flores dele aqui, ó. Pra cá tem também, né, Daniela? Tem mais? Tem mais. Gente, é muita flor mesmo, ó. É hortaliça, é flores, ó. É uma casa... Nossa, essa daqui é bonita, hein? O nome desse aqui é o quê, Daniela? Eles falam de samambaia da Amazônia, né? Mas tem um nome bem difícil. Um nome popular assim, né? Que a gente conhece por aqui, né? Samambaia da Amazônia. Todas elas aqui. Tudo. Aham. Eles falam tudo e falam de samambaia. Olha aí, ó. Samambaia da Amazônia, né? Aí, ó. Muitas flores mesmo aqui, ó. Um lugar muito bonito, ó. Tem do lado de cá também, ó. Aquela parte ali que a gente tava mostrando pra vocês naquela hora. Mas tem... Tem pra todo lado aqui, ó. É uma casa cercada de flores por todos os lados, né? Agora é a Jade, né? É. Agora eu vou mostrar um especial ali, hein? A Jade ali, ó. Ó, eu mostrei pra vocês do outro lado aquele pergolado de sapatinho de judia. Agora tem um pergolado aqui que é outra trepadeira também. Só que é a Jade, ó. Ô, 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 ô Daniela, assim, quando ela tá lá em plena floração assim, você sabe o mês que é? Abril. Abril, né? Já abriu, isso. Mas já começou, né, Daniela? Já começou. Ó, tem um aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. Senão nós não vão gravar em vão, não, ó. Falar que a Jade é isso e aquilo outro. Não, a gente vai mostrar pra vocês que já tem aqui, ó. Aqui, ó. Já tem aqui, ó. Isso aqui tudo vai dar cacho, né, Marquinha? Essas... Essas aqui, ó. Isso aí tudo é flor. Tudo flor que vai abrir, né? São grandes e são bonitos, viu? Nossa, já pensou isso aqui? Isso aqui tudo cheio dessas flores? Tudo vermelho, ó. Aqui você fica a ver. Dá aquele contraste. Vermelho com verde. Aham. Aqueles cachos imitando o sapaquinho de judia. E que esse vento gostoso tá aqui, Marquinha? Ficar passeando nesse jardim aqui, hein? Eu só peço numa rede. Numa rede? Depois de trabalhar o dia inteiro ali no alface ali, né, Marquinha? Poder ter a oportunidade de estar aqui, ó. Uma cervejinha bem gelada, né? Nossa. Aí, gente, ó. É muito bonito. Olha a paisagem daqui pra lá. Que aquele milho ali também é do Marquinha, ó. Olha, ó. Como nós mostramos pra vocês ali o milho, ó. Na época aqui você cria porco também, né, Marquinha? Que só não tá tendo o momento agora, né? O último eu acabei com a semana passada e latei ele. Aí, ó. Tem uns pintinhos. Tem uns pintinhos chegando aqui, ó. Igual ali. Ele tá no momento, ele tá a cem milho. Você pode ver que tem umas espingas ali já, que as que vai secando primeiro vai apanhando. Daqui a pouco eu vou tratar milho. No momento ele tá sem milho. Mas na medida que vai tendo milho, aí você coloca porco, né, Marquinha? Aí eu coloco. Cria porco, né? Eu sempre tenho, igual tem uns chiqueiros aqui, tá tudo vazio. Mas é... Porque o último que eu tinha aqui, que foi abatido, semana, faz quinze dias. Os dois russos foram abatidos faz quinze dias. Aí eu latei ele, tá guardado, enlatado. Na carne de lata. Agora a gente reveza. É frango, né? É frango, ó. Boi, né? Você tem que alternar um pouco. Alternando, né? Senão enjoa, né? É verdade. Nós estamos do outro lado aqui, ó. Olha o galo aqui, ó. Coisa mais linda aqui, ó. A gente mostrou pra lá, pra vocês, os pintinhos lá. Tá aqui, Marquinha, o ganizézinho? Me mostra. Aqui, ó. Já foi colhido, que a gente colhe aqui na parte da manhã o óvulo. Mas tem aqui, ó. Aqui é outro galinheiro que tem pra cá. Tem galinha solta por aí afora também, né, Marquinha? Tem, tem solta. E tem até lá pra baixo, lá. Então é desse jeito, gente, ó. Tem de tudo nesse sítio. Gente, o nosso vídeo foi isso aí, hein? Se você gostou do vídeo, você vai lá, você se inscreve no canal. Você deixa o seu like, você compartilha o vídeo, tá bom? Vídeo muito bom aqui, ó. No sítio do Marquinha aqui, ó. Um grande abraço pra vocês. Tudo de bom e fica com Deus, hein? Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, primeiramente, hein? Tchau pra vocês. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau, tchau.